O 13 estreia fora de casa contra o Esporte Lagoa Seca no dia 3 de fevereiro. Folga na segunda rodada e volta a campo no dia 23 contra o CSP em Campina Grande. Já no dia 26 de fevereiro, clássico dos maiorais pela quarta rodada. Em seguida, o Galo recebe o Nacional de Patos no dia 2 de março. Volta a jogar contra o Canário, dessa vez no Sertão no dia 9. Em seguida, novo clássico dos maiorais, dessa vez com o mando do Galo pela sétima rodada no dia 16 de março. Pela oitava rodada, o Galo visita o CSP no dia 23 de março. Folga na nona rodada e encerra a participação na primeira fase recebendo o Esporte Lagoa Seca no dia 30 de março. A maneira como foi feito o Campeonato 2022 foi bom para todo mundo. Nós avaliamos de forma muito positiva. Eu tive a oportunidade de apresentar a proposta que foi discutida com os nove outros clubes e com a própria federação, que também tinha uma proposta semelhante. Havia uma indicação de que o campeonato fosse feito dos mesmos moldes deste ano. Um turno, um grupo só, todos jogando contra todos. Mas aí haveria uma situação de extrema dificuldade, porque o 3 e o Campinense, por exemplo, iriam sair três vezes para o Sertão e outras três para a João Pessoa. Isso iria encarecer muito o campeonato, porque iria haver uma situação de embaraço. Para o Campinense, para o Sousa, para o próprio São Paulo Cristal e para o Botafogo, que estão em competições nacionais, não teria tanta dificuldade. Mas para o 13 representava uma situação de extrema dificuldade. Então eu fiz ver aos clubes intermediários que era melhor se fazia um campeonato enxuto. Por exemplo, a CBFC havia disponibilizado anteriormente 16 datas. Mudou para 14 datas. Então com 14 datas ficou uma situação muito difícil. A federação entendeu pela pressão exercida pelos clubes intermediários de abrir uma outra data. Então ficou 15 datas. Então nós ajustamos a fórmula e ficou uma fórmula, dividimos em dois grupos, na formação dos grupos pelo ranking da CBF, e houve um entendimento. E esse entendimento foi feito, acordado, votado e executado.